Música Bem pessoal a receita de hoje vai ser um pé de moleque feito com açúcar Então eu já fiz aqui pra vocês aquele pé de moleque com rapadura E hoje nós vamos fazer esse com açúcar E quem sugeriu a receita foi a dona Beth lá de Jaraguá Então obrigado viu dona Beth E hoje eu vou fazer aqui a receitinha da senhora Vou começar colocando aqui mais ou menos meio litro de água A água já tá quente que é pra acelerar E aqui tem um quilo de açúcar Pronto agora aqui é só deixar ferver Música Aqui gente eu deixei ferver bastante sem mexer o açúcar Que é pra não açucarar Pode observar que ele já tá no ponto de fio Sempre olha aqui no prato A gente coloca assim Tá vendo que ele já ficou bem firmezinho Batei ele aqui pra gente ver como que vai ficar Aí ó A gente vê que ele já tá bem grosso, bem consistente Agora aqui eu vou colocar Uma caixinha de leite condensado Essa caixinha é de 395 gramas Eu vou mexer bem devagarzinho Que é pra não ficar açucarando né Esse açúcar Só mesmo pra misturar Como o leite condensado ele amolece Essa calda Então eu vou deixar mais um pouco Vou deixar ferver aqui Quando eu ver que tiver mais consistente Aí a gente já vai retirar a panela do fogo Aí ó Pode observar que ele ferve Agora aqui com cuidado a gente vai mexendo Você vê que ele vai derramar A gente tira a panela do fogo Aí ó A gente dá pra ver que ele não vai derramar mais Aqui ele tá borbulhando já Já tá com aquela aparência de doce de leite né Mas eu vou deixar aqui mais um pouco Que é pra não correr o risco dele ficar muito mole Se tirar antes da hora Ele não vai dar ponto Deixar secar a mão um pouco Ó Vou olhar o ponto aqui no prato de novo Tá mexidinho aqui Pra ver se ele vai endurecer Ainda tem que deixar mais um pouquinho Já tá quase no ponto Bom gente que eu deixei ferver por volta de uns 10 minutos Ó vou fazer outro teste aqui pra vocês verem Tá mexidinho aqui ó De acordo que ele vai esfriando Ele já vai endurecendo Então a gente vai olhando isso aqui ó Ele ainda vai o amendoim O amendoim ele vai endurecer Vai ajudar a dar ponto né Aí ó Pode observar que ele já tá bem durinho já Ó chega tem uma olhinha Então não vou deixar tempo demais Porque a gente vai colocar o amendoim Quando ele começar a parar de ferver Ó Aí ó Nem esfriou direito Ele já tá assim ó Tá vendo Então aqui Eu já vou retirar a panela do fogo Que é pra parar de ferver Aí gente ó Pode observar que ele já tá baixando Eu só vou colocar o amendoim aqui Quando ver que parou de ferver Então ele vai diminuir o tamanho aqui ó O volume Tá mexidinho aqui Aí ó Pronto Aqui já diminuiu Já parou de ferver De subir Agora o ponto Nós vamos colocar o amendoim E ir mexendo Pode observar que ele já fica bem concentrado Já vou batendo assim Aqui é pra ir E dando um ponto Colocar aqui o restante E a forma que eu vou colocar ele Ela já tá untada com margarina Então eu já deixei ela aqui do lado Porque muitas vezes O pé de moleque Ele endurece muito rápido Então se a gente demorar Despejar Acontece dele ficar áspero Não ficar aquele pé de moleque lisinho Dá uma batidinha nele Pra ele chegar no ponto A gente não coloca o amendoim lá fervendo Gente Porque ele ativa a gordura Aí olha que ele ativa a gordura Ele atrapalha dar o ponto Então por isso que eu não gosto de despejar lá Melhor a gente esperar Esperar ele terminar de se criar Aqui ele tem que ficar bem grosso Só que a gente vê que ele tá consistente Aí a gente para de mexer E já despeja lá Já tá bem pesado Sinal que tá endurecendo Aí ó Lembra até um pouquinho a massa de concreto É uma massa bem grossa Pesada Aqui nas beiradas Tá endurecendo já Acho que é melhor eu despejar Porque se não endurece Ele não vai ficar lisinho Agora eu vou pegar a forma Essa forma aqui tá untada Com margarina A gente só passa o papel toalha Dá uma molhadinha no papel toalha Não precisa exagero Agora eu vou despejá-la Pensa num doce gostoso É isso aqui ó Vou ter que arrapar essa beladinha aqui do cachinho E uns que engurece É muito rápido Aqui tá uns três pedaços Só esse pedacinho aqui Que doce mais lindo Tá parecendo doce de leite Ninguém fala que isso aqui é só açúcar Quando a gente vê que deu o pompe também Aquele fundo lá da panela Ele já fica duro Aí ó Prontinho Agora eu vou virar a forma Aqui é escorrido Então agora gente Eu vou deixar Esfriar um pouco Quando ele começar Que dá aquele ponto de corte Antes dele acabar de endurecer Eu vou cortar Já vou fazer o sinal Mas eu só vou retirar da forma Quando eu tiver certeza Que ele tá bem firme Que é pra não correr o risco de quebrar Então tá pronta a nossa receita Obrigada Dona Beth Agora eu vou pedir licença pra vocês Que eu vou raspar essa panela E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto